É o ódio fluxo na porra do bagulho, boy! E aí, vai conspirar, hein? Olha quem voltou, escondido a cidade Pepe a DNA, era grande dos temem-cas E os atentados, nós tá formado Esse é o bonde dos palhaços, tá pro lado Olha quem voltou, escondido a cidade Pepe a DNA, era grande dos temem-cas Até heróis, nós faz mudar de time A vida da vida, o que o povo tá com o fim